O ano da minha aprovação não foi nada por acaso, eu entrei em contato com várias coisas sobre estudos, métodos, organizações, estratégias, principalmente pra estudar pro Enem. E meu Deus, isso mudou minha vida, esses detalhes que eu mudei nos estudos, esses detalhes que eu mudei na minha rotina, é justamente sobre isso que eu vim falar aqui com vocês. O que foi que eu mudei nos meus estudos no ano da minha aprovação e como que foi esse ano, né? Quais foram as coisas que eu fiz, estratégias que eu utilizei? E além disso, aconteceram, assim, algumas histórias bem loucas e alguns erros também que eu cometi que me atrapalharam. E se alguém falasse, ó, mesmo tu errando isso, tu vai ser aprovado, eu não acreditaria, eu vim contar essas histórias pra vocês também. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto, mais um vídeo começando aqui. Pra quem chegou de paraquedas, né, aqui no canal, eu passei em medicina pelo Enem na Universidade de Pernambuco, a estadual aqui, né, de Pernambuco. E vou começar minhas aulas agora em novembro. Aqui no meu canal eu falo tanto sobre dicas pra vestibulando, o Enem, quanto vou falar sobre a minha rotina fazendo medicina, ou seja, médio e vlogs. Então, se tu gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aqui embaixo pra esse vídeo chegar em mais pessoas e se inscreve pra gente chegar em 70 mil inscritos. Bom, bora lá, né, o ano da minha aprovação, que foi 2021, foi o ano que eu estudei, ele começou de forma bem atípica. Nessa época, ainda tinha na minha cabeça aquele pensamento de, passa quem faz cursinho melhor, né, passa quem faz o cursinho mais caro. E como minha família não tinha muitas condições de estar pagando mil, dois mil reais de mensalidade no cursinho, eu já ficava meio que com o pensamento negativo de, poxa, não vou conseguir fazer um cursinho tão bom. Entrei no cursinho incrível, que inclusive eu consegui pagar com dinheiro aqui, né, do YouTube, do Instagram também, e beleza, tava nesse cursinho. Aí foi também nessa época que eu comecei a pesquisar sobre uma coisa chamada estudo por questões, que eu vou falar, né, detalhadamente sobre esse método, que foi o método que eu utilizei, e me fez evoluir muito no ano da minha aprovação. E basicamente nesse método, fala aqui, as questões vão guiar seu estudo. Então tem aulas que não vão ser necessárias pra você, você não precisa ver elas porque justamente você já sabe o conteúdo que vai ter nelas. E olhando pra o cursinho que eu tava, né, nessa época inicial do ano, a gente geralmente estuda os mesmos conteúdos, por exemplo, química. A gente começa estudando a introdução à química, propriedades da matéria, separação de misturas, e todas as matérias têm essas matérias de início de ano. Assim que começou o cursinho, eu já, eu vi que, poxa, eu não preciso tá aqui nesse cursinho porque eu já sei o que acontece nessas aulas. Eu preciso ver as aulas daquilo que eu não sei e fazer questões daquilo que eu já sei. E foi aí, véi, que eu tomei a decisão mais louca da minha vida e a decisão que mais deu certo, que foi largar o cursinho. Sim, eu larguei o cursinho no ano da minha aprovação porque eu percebia que, tipo, eu tava vendo muita, muita aula, e aquilo ali não tava sendo tão eficiente assim pra minha evolução nos estudos. E eu via que eu não tinha tempo de estudar sozinho. Eu tinha que ver muita aula, muita aula, que como eu falei, geralmente essas aulas eram inúteis pra mim, e acabava me tirando tempo de fazer questões daquilo que eu já sabia pra poder aprimorar, ou provas antigas pra guiar mais o meu estudo pelos erros. Então foi aí que eu tomei a decisão de largar o cursinho. E beleza, né, larguei, foi difícil, mas eu falei, véi, eu acho que vai dar certo. Eu fiquei muito inseguro no começo porque eu via várias pessoas fazendo o cursinho, e eu ficava, meu Deus do céu, fulano tá fazendo o cursinho, e se ele passar, eu não passar, né? A gente sempre tem essa mania de se comparar com os outros, e no meu ano de 2021 não foi diferente. Eu tive muitos pensamentos negativos, de acho que não vai dar certo, meu Deus, será que eu tô estudando errado, será que eu tô no caminho certo? E quando vinha um resultado negativo, por exemplo, num simulado, quando eu errava mais questões do que eu imaginava, eu sempre batia de, nossa, eu tenho muito que aprender ainda, eu imaginava aprovação em medicina muito distante, e nunca que eu imaginava ser aprovado no ano de 2021. Mas isso era muito por conta da insegurança nas coisas que eu estava mudando, né? Eu sempre fui uma pessoa muito mente aberta, assim, eu seguia muitas pessoas que já tinham sido aprovadas, então eu pegava muitas dicas dessas pessoas, e qualquer coisa que alguém que tivesse construído algo, viesse me falar sobre os meus estudos, eu aceitava, analisava, filtrava. Foi aí que entrou a minha amiga Gabi, a Gabi estudante, e ela começou a me falar algumas coisas, assim, sobre o estudo por questões, né? O estudo ativo. Aquele que eu falei pra vocês, em que você precisa ter as questões como seu foco nos estudos. E, inclusive, foi ela que me deu um encorajamento maior pra continuar nesse método de estudo e largar o cursinho presencial. Mas aí, beleza, quando eu entrei em contato com essas coisas, eu comecei a mudar. Vamos lá agora as coisas que eu mudei no ano da minha aprovação, pra depois eu contar as histórias, os erros, assim, mais ou menos, que aconteceram. Primeiro de tudo, eu deixei de ver muitas aulas. Quando a gente tá na escola, né, a gente tem aquela impressão, aquele pensamento de que aprender a ver aula. E quando eu cheguei no meu segundo ano de cursinho, eu percebi que não é bem assim. Que tem assuntos que, ó, eu vou ver aula, mas não vou acertar as questões. E aí, justamente, que entra o estudo por questões. As aulas, por si só, principalmente pra quem faz Enem, elas não vão ser tão suficientes na maioria dos assuntos. Então, entra o ver aula pra pegar a base teórica, fazer questões pra aprimorar essa base teórica, e a partir daí você começa a acertar as questões. Então, eu fui desenvolvendo esse pensamento de um estudo mais ativo, e foi aí que eu me dei conta de que, véi, eu não preciso ver todas as aulas, eu não preciso estudar todas as teorias, porque tem teorias que eu já sei. Aí, em contraponto, tinham matérias que eu negligenciava muito. Por exemplo, física. Tem várias matérias de física que eu errava muito, só que por aquele pensamento tradicional de ter medo de errar, eu ficava na minha zona de conforto e deixava de estudar essas matérias. Por exemplo, eu estudava muito mais biologia do que física, sendo que nesse ano, eu estudei bem mais física do que biologia, já que eu precisava encarar as minhas dificuldades. E aí, mais uma vez, entrou o estudo por questões, né? Um grande mito que o pessoal fala que, ah, estudar por questões você não vê aula. Mentira! Você vê as questões como um foco, mas você guia o seu estudo por meio das aulas, a partir das questões. Foi isso que aconteceu em física. Eu percebi pelas questões que eu tinha uma base muito deficiente em física, e também em química, e eu comecei a estudar muito as minhas dificuldades. Então, parte 2 do que eu aprendi, né? Foi que eu preciso focar nas minhas dificuldades. E essa parte, gente, de você ter mais foco em questões, de você se focar, né, de fato, nas suas dificuldades, ela traz muita insegurança, e ela deixa você muito frustrado, porque você vai precisar encarar o seu erro muitas vezes em um momento que você vai estar desmotivado. Você vai ver ali que o negócio não tá fluindo, que você tá errando muito, que você tá distante da sua aprovação, e aquilo ali não vai te deixar nada animado. Mas, ó, na zona de conforto, a gente não tem como evoluir. Então, terceiro ponto aí, né, de que eu mudei no meu ano da minha aprovação, eu saí total da minha zona de conforto. Eu não encarava o estudo somente como alguém que eu preciso acertar pra amaciar o meu ego e ver que eu tô perto da aprovação. Na verdade, isso é uma ilusão, porque pra você evoluir, você precisa aprender o que você não sabe. E foi justamente o que eu foquei nesse meu ano da minha aprovação. Eu foquei naquilo em que eu errava, ou seja, aquilo que eu não sabia. O quarto ponto, né, que eu mudei muito, foi que eu passei a fazer provas antigas e simulados. Nos outros anos, em que eu já tinha uma nota, assim, considerável no Enem, eu tinha feito pouquíssimas provas antigas. E, ok, tirava uma nota boa? Tirava. Mas lembra o que eu falei? Quem faz Enem, somente a base teórica, por muitas das vezes, não é suficiente. Você precisa das questões, modelo Enem, pra poder aprimorar essa sua base. Então, o quarto ponto que eu mudei, foi colocar as provas antigas. As provas antigas, elas funcionam como se fossem o seu exame de rotina. Então, pronto, tinha um momento que eu tava focando muito em química. Aí eu fazia uma prova antiga, e errava muito a matéria de física. Então, eu já sabia que no meu cronograma, eu tinha que focar mais em física, porque era o que tava colocando meus acertos pra baixo. E aí, as provas antigas, como o seu check-up, né? Seu exame ali, que você vê qual doença que você tá, qual taxa que você tá maior ou menor, eu conseguia ver mais ou menos isso. Eu conseguia ver, beleza, qual matéria que eu tô bem? Qual matéria que eu tô mal? Qual matéria que eu preciso aprender? E, principalmente, pra quem faz Enem, né? Uma ilusão que a gente cai muito, é que pra ser aprovado em medicina, precisa saber tudo. Ok, dependendo da sua faculdade, do peso, às vezes precisa saber tudo de alguma matéria, mas não de todas. E foi algo que eu desconstruí muito na minha cabeça, de que, véi, eu não tô estudando pra cumprir cronograma, eu não tô estudando pra aprender matéria, eu tô estudando pra acertar questões. Tem matérias que eu preciso saber mais que outras, tem matérias mais importantes que outras, e como é que eu descubro isso? Como é que eu descubro a minha necessidade e a minha dificuldade? Pelas provas antigas. Então, foi uma coisa, assim, que eu mudei muito no ano da minha aprovação. Basicamente, essas foram as mudanças, e lá no Instagram, eu pedi pra vocês mandarem perguntas. Se você não me segue lá no Instagram, me acompanha lá em tempo real, vou deixar o meu arroba aqui na tela, e o link aqui na descrição. Mas eu pedi algumas perguntas pra vocês mandarem sobre o ano da minha aprovação, pra poder justamente eu responder com base nas dúvidas de vocês. Então, vamos lá. A Vitória perguntou, você fazia simulados com que frequência? Depende. No início da minha preparação, de 2021, né, eu fazia simulados toda semana. E aí, uma coisa muito boa, né, que eu gostei dessa pergunta, é sobre a frequência dos simulados. A gente escuta muito questões, estudo por questões, simulados, provas antigas, mas a gente esquece que, pra você fazer um próximo simulado, precisa corrigir detalhadamente o anterior. Corrigir detalhadamente não é só você olhar a resposta e ver, ah, acertei e errei e tal coisa. Não. Corrigir detalhadamente é você ver a aula do que errou, é você ver a resolução do que errou, é você analisar ali seus erros, você modificar seu cronograma com base no simulado. Então, você fazer simulados depende de tudo isso do anterior. Aí, como eu falei, no início da minha preparação, eu fazia todas as semanas, né, e durante a semana eu dava um foco pra corrigir aquilo, além do meu estudo normal. Eu seguia um cronograma, né, entre aspas, normal. Mas, no fim da minha preparação, por exemplo, em novembro, assim, eu tava fazendo dois simulados por semana, três simulados por semana, eu tentava fazer todos os dias, por exemplo, em semanas antes da prova. E o que eu tô falando? O que é que vai definir isso? A minha necessidade no estudo. A Vives nos estudos, ela perguntou, como você fazia suas revisões? Eu fazia as minhas revisões por duas formas, né, pelas provas antigas, porque as provas antigas, elas incluem questões daquilo que geralmente cai. Então, fazendo as provas antigas, você já entra em contato com tudo aquilo que você precisa saber. E entrando em contato, você já vai revisar essas coisas. E a segunda forma que eu usava era o Anki, flashcards no Anki, que eram muito bons, e eu incluía lá os meus erros das provas antigas e das questões semanais. Se vocês quiserem um vídeo somente falando sobre Anki, como é que eu revisava pro Enem com o Anki, comenta aqui que eu vou trazer. Ó, a Raquel perguntou, como você conseguiu organizar em relação a horários, tipo acordar cedo? Gente, isso é disciplina. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de acordar cedo, eu tenho muita dificuldade, mas chegou um momento que eu percebi que se eu não acordasse cedo, ou eu ia ter que dormir muito tarde, ou de alguma forma meu dia ia ficar desbalanceado, eu ia ficar com preguiça. Então, ó, eu só me forçava. Nem sempre dava certo, tinham dias que eu passava despertador, quem acompanhou pelo Instagram sabe que tinha dias que eu acordava muito tarde, assim, porque eu tinha esquecido de colocar o despertador. Mas, geralmente, eu me forçava a acordar cedo. E eu organizava de uma forma saudável. Eu colocava como base ter oito horas de estudo por dia. Essas horas, elas não eram líquidas, elas tinham intervalos entre si. Tinha dias que eram menos, tinha dias que eram mais, dependendo do que eu tinha pra fazer. Essa era a minha base. Então, eu colocava como base de horário. Oito às doze, duas às seis. Porque aí dava oito horas, mas como eu falei, sempre tinha dias que caía menos horas, e tinha dias que eram mais horas. E aí, geralmente, era disciplina. Geralmente, eu me forçava. Geralmente, eu falava, véi, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. E eu percebia que aquilo ali era melhor pra mim. Sabe, acordar cedo. Por exemplo, horários. Horário de ir pra academia. Eu comecei a fazer exercício físico, né, academia, mais pra o segundo semestre. E foi algo que, se eu soubesse o bem que me faria, eu teria começado o quanto antes. A Letícia perguntou, você tinha momentos de lazer? O que fazia neles? Eu tinha muitos momentos de lazer. Todos os dias eu tinha momentos de lazer. E é uma dica. Descanso não é opção. É necessário. Todos os dias você precisa descansar. E, por exemplo, é irônico falar isso, mas o ano da minha aprovação foi o ano que eu menos estudei. Porque foi um ano em que eu tive um estudo muito direcionado. Um estudo com método, com eficiência. E, ao mesmo tempo, eu tinha um momento de descanso. Entenda, o estudo faz parte do descanso. Não, na verdade, calma. Não, o descanso faz parte do estudo. Então, descansar é essencial. Mas o que é que eu tô falando de descanso? Eu comecei, né, descansando, e mexer no celular. Mas é um erro enorme você pensar que mexer no celular é descansar. Porque pensa comigo. No celular, ali, você entra em contato com diversas informações ao mesmo tempo. Então, quando você, poxa, vou aqui descansar, mexer no celular, e depois estudar, ali, no momento do celular, você entrou em contato com todas as informações, tanto a dopamina ao mesmo tempo, e a última coisa que você vai querer fazer é estudar depois. Então, um momento de lazer como? comer alguma coisa, conversar com os meus pais, assim, com alguém aqui da minha casa. Mas, geralmente, sabe o que eu fazia? Eu ouvia podcast, aí comia alguma coisa, como eu já falei, e também assistia alguma coisa, tipo um vídeo no YouTube. Eu gostava muito de ver medivlog, porque era uma coisa que me motivava, de, véi, eu quero muito ter essa rotina aí algum dia. Aí, me motivava. Perguntaram aqui, como foi lidar com o estresse e com o medo? Sempre existe, tá? Não pense que o ano da aprovação é perfeito, que o ano da aprovação não sai nada de errado, porque sai. Vai sair muitas coisas fora do que você planeja. Mas, se você tá ali fazendo a sua parte, se esforçando, e se for o seu tempo certo, vai dar certo. Não tem pra onde fugir. Por exemplo, comigo, eu tinha muito medo de não passar. Tiveram vários dias que eu estudei muito ruim, meu dia não rendeu. E eu cheguei no fim do dia muito desanimado, e, meu Deus do céu, eu não vou conseguir, porque deu muito errado esse dia, eu não consegui fazer tal coisa, eu errei muito em tal lista. Tiveram vários dias em que eu tava muito desmotivado, vários dias em que eu não levantei da cama, eu ficava o dia todinho, assim, tipo, desmotivado mesmo, sabe? Mas o importante é você não desistir, é você tá ali firme, e tentar lidar com esses sentimentos negativos. O vestibular, por mais que ele seja um processo muito doloroso, ele ainda assim é um processo. Então, pra minha vida, por exemplo, me ensinou muitas coisas valiosas, que me deixaram mais forte, sabe? E, por exemplo, vão ser necessárias, creio eu, na faculdade de medicina. Aprenda a lidar da melhor forma com você, se necessário. Procure um profissional, por exemplo, ansiedade não é brincadeira. Procure um profissional, porque ansiedade é doença. E algo que eu fazia, sim, já que eu não tinha esses sentimentos negativos num ponto tão forte, entre aspas, eu ignorava, sabe? Eu, chegou um momento, assim, que eu entendi que, véi, eu ficava dando atenção a isso, e caindo nessa ladainha, nesse parafuso de, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Eu percebia que não me levava pra frente. Então, eu só ignorava, seguia a minha vida normal. Então, ó, pra eu saber quem, de fato, ó, ficou aqui até o fim do vídeo, comenta aí, aprovação no tempo certo. Comenta aí que eu vou saber que tu é uma pessoa incrível, que viu o vídeo até o final, eu vou conversar contigo pelos comentários. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, se tu quer mais vídeo como esse, como eu já falei, curte esse vídeo aqui, se inscreve pra gente chegar em 70 mil, e até o próximo vídeo, que eu vou postar muito vídeo sobre Enem agora, hein?